16 bilhões de reais em empréstimos vão ser liberados para as distribuidoras de energia elétrica. A medida da ANEEL quer socorrer essas distribuidoras que registram prejuízo durante a pandemia e evitar assim os reajustes maiores nas contas de luz do consumidor. É mais uma medida para reduzir o impacto financeiro durante a pandemia. Desta vez, as beneficiadas são as empresas do setor elétrico. A decisão da ANEEL libera 16 bilhões de reais para que um conjunto de bancos ligados ao BNDES faça empréstimos às concessionárias via conta Covid. Uma estimativa da ANEEL indica perda de mais de 6% na arrecadação do setor durante a pandemia. Para o consumidor, o socorro às empresas pode evitar aumentos nas tarifas de energia. Se não houvesse a proposta da conta Covid, todas essas despesas seriam incluídas integralmente nas contas de luz, já nos próximos reajustes, para serem pagas em 12 meses. Com a conta, esse impacto será diluído em 60 meses.